Show de bola aí Zé? Show de bola Agora a gente vai fazer a parada da moto Tá parando a moto Aí parou com seta pra direita Vai arrancar agora né Vai colocar a seta pra esquerda Tá vendo? Tá arrancando aí Olhou pra um lado, olhou pro outro Vai arrancar de novo Show de bola? Aê, chão goiã Graças a Deus, Deus abençoe Vai dar tudo certo Amém